A nossa equipe de reportagem retornando novamente aqui no município de Jardim, mais uma vez na promessa da reforma do antigo prédio do PAN, aqui no bairro Panorama. E a secretária municipal de assistência social, juntamente com o secretário municipal de infraestrutura do município, chegou a fazer um vídeo, depois que a nossa equipe de reportagem denunciou que aqui só estava na promessa. Estamos aqui no antigo PAN para darmos continuidade nessa reforma que será um múltiplo uso, que vai ter atividade com as crianças, os idosos e os adolescentes. Nós estamos num processo de aprovação dos projetos, nós tivemos o conselho que aprovou essa reforma que será realizada com grande sucesso. Essa reforma é uma parceria da assistente social junto com a secretaria de obras que vai ser essencial para a nossa Vila Panorama. Infelizmente, são só promessas, fake news, produzidas pela atual gestão do município, da prefeita Cleidiane. A única coisa de diferente que nós vimos aqui, foi aqui ó César, pode mostrar? Que aqui onde tinha um monte de entulho, pelo menos esse foi recolhido. E eu conversei com o vereador César, que fala sobre essa situação, que infelizmente só são promessas. As pessoas precisam saber da verdade da nossa cidade. E a nossa cidade é isso, é enganação pura. É, vocês mostraram a realidade, isso aqui está abandonado há muito tempo, a população aqui é abandonada. Não existe hoje um olhar voltado aqui para essa região. E essa situação não é a primeira. Vocês também fizeram da creche lá, que é onde foram lá mentir que não estava parado. Então é muita mentira. Então eu até coloquei um nome na prefeita, Mentiane, por causa disso. Porque a história dela é mentiras e mentiras, para falar que na verdade está acontecendo alguma coisa. Está aqui, hoje, 21 de março, né? Tudo parado. Então a população fica rindo já, falando que em 2050, 2060... Não! A partir de janeiro nós vamos retomar a cidade e a cidade vai voltar a funcionar. Eu tenho certeza disso. Nós precisamos mudar, nós precisamos acreditar, nós precisamos entender que esperança não é esperar. É acreditar que as coisas podem acontecer em nosso município. Bom, eu vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu não posso ir embora sem antes de pedir. Dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Com imagens de César Dias, Joel Fack de Jardim, para a Rede TV Planalto de Comunicação. Onde a gente se vê! Onde a gente se vê!